Jeremias 33 Veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer Senhor é o seu nome, invoca-me e te responderei Anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes Porque assim diz o Senhor Deus de Israel a respeito das coisas desta cidade e das casas dos reis de Judá Que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada Quando se der a peleja contra os caldeiros, para que eu as encha de cadáveres de homens feridos por minha ira e meu furor Por quanto desta cidade escondiu meu povo, por causa de toda a sua maldade Eis que lhe trarei a ela saúde e cura e os sararei E lhes revelarei abundância de paz e segurança Restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio Purificá-los eito toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim E perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória Entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço Espantar-se-ão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou Assim diz o Senhor, neste lugar que vós viseis que está deserto, sem homens nem animais Nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas sem homens nem moradores e sem animais ainda se ouvirá A voz de júbilo e de alegria e a voz de noiva e a voz dos que cantam Vendei graças ao Senhor dos exércitos porque ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre dos que trazem ofertas de ações de graça à casa do Senhor Porque restaurarei a sorte da terra como no princípio diz o Senhor Assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais e em todas as suas cidades Haverá morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos Nas cidades da região montanhosa e nas cidades das planícies e nas cidades do sul Na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém e nas cidades de Judá Ainda passarão os rebanhos pelas mãos de quem nos conte, diz o Senhor Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumpriri a boa palavra que conferi a casa de Israel e a casa de Judá Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça Ele executará juízo e justiça na terra Naqueles dias Judá será salvo em Jerusalém Seguramente ela será chamada Senhor, justiça nossa Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi um homem que se assente no trono da casa de Israel Nem aos sacerdotes devidos, faltará um homem diante de mim Para que ofereça locais, quem oferta de manjaros e faça sacrifício Todos os dias veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo Assim diz o Senhor, se puder-lhes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite De tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo Poder-se-á também invalidar a minha aliança com o Davi meu servo Para que não tenha filho que reine no seu trono Como também com os devidos sacerdotes meus ministros Como não se pode contar o exército dos céus Nem medir-se a areia do mar Assim tornarei um contábil a descendência de Davi Eu serve os devidos que ministram diante de mim Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias dizendo Não atentas para o que diz este povo As duas famílias que o Senhor elegeu agora as rejeitou Assim desprezam a meu povo que a seus olhos já não é povo Assim diz o Senhor Se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer E eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra Também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo De modo que não tome da sua descendência Quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó Porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei Jeremias 34 Palavra que do Senhor veio a Jeremias Quando Nabucodonosor, rei da Babilônia E todo o seu exército e todos os reis da terra Que estavam debaixo do seu poder E todos os povos perejavam contra Jerusalém Enquanto todas as suas cidades dizendo Assim diz o Senhor Deus de Israel Vai e fala aos Edequias, rei de Judá E diz-lhes, assim diz o Senhor Eis que eu entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia O qual a queimará Tu não lhe escaparás das mãos Pelo contrário, será preso e entregue nas suas mãos Pois tu verás o rei da Babilônia face a face E ele te falará boca a boca E entrarás na Babilônia Todavia ouve a palavra do Senhor Ó Edequias, rei de Judá Assim diz o Senhor a teu respeito Não morrerás a espada Em paz morrerás e te queimarão perfumes a ti Como se queimaram teus pais que Como reis te precederam e te prantearam Prantearão Dizendo, ah Senhor Pois eu é que disse a palavra Diz o Senhor Falou Jeremias o profeta As Edequias, rei de Judá Todas essas palavras em Jerusalém Enquanto o exército rei da Babilônia Pelejava contra Jerusalém E contra todas as cidades que restavam de Judá Contra Láquiz e contra Azeta Porque só esses ficaram das cidades fortificadas de Judá Palavra que do Senhor veio a Jeremias Depois que o rei Edequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém Para lhes apregoar a liberdade Que cada um despedisse Cada um despedisse fogo O seu servo e cada um A sua serva hebreia De maneira que ninguém retivesse como escravo E via os seus irmãos Todos os príncipes Todo o povo que havia entrado na aliança Despedisse fogo Cada um O seu servo e cada um A sua serva De maneira que já não Retiveram como escravo Obedeceram e os despediram Mas depois se arrependeram E fizeram Voltar aos servos e às servas Que haviam despedido fogos E os sujeitaram Por servos e por servas Veio depois a palavra do Senhor A Jeremias da parte do Senhor Dizendo assim diz o Senhor Deus de Israel Eu fiz aliança com vossos pais No dia em que eu os tirei Da terra do Egito Da casa da servidão Dizendo Ao fim De sete anos Libertareis Cada um Seu irmão hebreu Cada um A seu irmão hebreu Que lhe for vendido A ti e ti Houver servido seis anos E despediru as Formas Vossas Foro Foro Mas vossos pais Não me obedeceram Nem Inclinaram seus ouvidos a mim Não há muito Havieis Voltado a fazer O que erré Perante mim Prevoando a liberdade Cada um ao seu próximo E tinhas Feito perante mim Aliança na casa Que se chama Pelo meu nome Mudaste-se porém E confonaste o meu nome Fazendo voltar Cada um ao seu servo E cada um A sua serva Os quais deixados A vontade Já que fosse Já que Tinhas Despedido Formos E os sujeitaste Para que fossem Vossos servos E servas Portanto assim Diz o Senhor Vós não Obedecesse Para pregoar A liberdade Cada um A seu irmão E cada um Ao seu próximo Pois eis que Eu vos apregou A liberdade Diz o Senhor Para a espada Para a peste Para a fome Farei que sejais Um espetáculo Horrendo Para todos os reinos Da terra Farei aos homens Que transgrediram A minha aliança E não Cumpriram as palavras Da aliança Que fizeram Perante mim Como eles fizeram Com o bezerro Que dividiram Em duas partes Garçando Eles pelo meio Das suas porções Os principais De Judá Os príncipes De Jerusalém Os oficiais Os sacerdotes E todo o povo Da terra Os quais Passaram por meio Das porções Do bezerro E entregá-los Nas mãos Dos seus inimigos E nas mãos Dos que procuram A sua morte E os cadáveres Deles Servirão De parça As aves Dos céus E os animais Da terra As Edequias Rei de Judá E a seus príncipes Entregá-los E nas mãos Dos seus inimigos E nas minhas Dos que procuram E nas mãos Dos que procuram A sua morte Nas mãos Do exército Do rei Da Babilônia Que já se retiram De vós Eis que eu darei Ordem Diz o Senhor E os farei Tomar Tornar Essa cidade E pelejarão Contra ela Tomarão E afirmarão E as cidades De Judá Porém Assolação De sorte Que ninguém Habitar Habite nela Jeremias 35 Palavra Que do Senhor Veio a Jeremias Nos dias de Jeoa Que o filho De Josias Rei de Judá Dizendo Vai a casa Dos recabidas Fala com eles Leva-os A casa Do Senhor A uma das câmaras E dá-lhe E venham a beber Então tomei A Jasanias Filho de Jeremias Filho de Abazinhas Aos irmãos E a todos os filhos dele E a toda a casa Dos recabidas E os levei A casa do Senhor A câmara Dos filhos de Anã Filho de De Jeremias De Jeremias De Jeremias Homem de Deus Que está junto A câmara Dos príncipes E sobre A de Maseias Filho de Salú Guarda Do vestíbulo Do vestíbulo E pus diante Dos filhos Da casa Dos recabidas Taças Cheias de Filho E copos E lhes disse Bebei vinho Mas eles disseram Não beberemos Vinho Porque Jornadabe Filho de Recabe Nosso Pai Nos ordenou Nunca mais Bebereis Vinho Nem vós Nem vossos filhos Não edificareis Caso Não fareis Cemiteiras Nem plantareis Nem possuireis Vinhas algumas Mas habitareis Entendas Porque os vossos dias Para que vivais Muitos dias Sobre a terra Em que viveis Peregrinando Obedecemos Pois a vossa A vó de Jornadabe Filho de Recabe Nosso Pai Em tudo quanto Nos ordenou De maneira Que não bebemos Vinho Em todos Os nossos dias Nem nós Nem nossas Mulheres Nem nossos filhos Nem nossas filhas Nem edificamos Casas Para nossa habitação Não temos Vinha Nem campo Nem semente Mas habitamos Em tendas E assim Obedecemos E tudo Fizemos Segundo Nos ordenou Jornadabe Nosso Pai Quando porém Nabucodonosor Rei da Babilônia Subia a esta terra Dissemos Vindir Refugiem-nos Em Jerusalém Por causa Do exército Dos caldeus E dos filhos E assim Ficamos Ficamos Em Jerusalém Então Vem a palavra Do Senhor A Jeremias Dizendo Assim O Senhor O Senhor Dos exército Deus De Israel Vai Diz Aos homens De Judá E aos moradores De Jerusalém Acaso Nunca aceitareis A minha Divertência Para obedecer As minhas Palavras Diz o Senhor As palavras De Jornadabe Filho de Recabe Que ordenou Seus filhos Não bebessem Vinho Foram guardadas Pois até Ao dia de hoje Não beberam Antes Obedeceram As ordens De seu Pai A E a mim Porém Que começando De madrugada Vos tenho falado Não me obedeces Começando De madrugada Vos tenho Enviado A todos Os meus servos Dizendo Convertei-vos Agora cada um Do seu mau caminho Fazei boas As vossas ações E não sigais A outros deuses Para serví-los Assim ficareis Na terra E vos Que vos dei A vós outros E a vossos pais Mas não me Indicam Inclinasse Os ouvidos Nem me Obedecesse A mim Visto que os Filhos de Jornadabe Filhos de Recabe Guardaram o mandamento De seu Pai Que ele lhes ordenara Mas este povo Não me obedeceu Por isso Assim diz o Senhor Deus dos Exércitos O Deus de Israel Eis que trarei Sobre Judá E sobre todos os moradores De Jerusalém Todo mal que falei Contra eles Pois eles Pois lhes tenho falado E não me obedeceram Clamei a eles E não responderam A casa dos Recabitas Disse Jeremias Assim diz o Senhor Dos Exércitos Deus de Israel Pois me obedeceste Ao mandamento De Jornadabe Vosso Pai Guardaste Todos os Seus Preceitos E tudo Fizesse Segundo Os ordenou Por isso Assim diz o Senhor Dos Exércitos Deus de Israel Nunca faltará A homem A Jornadabe Disse Filho de Recabe Que esteja Na minha presença Jeremias 36 No quarto ano De Joaquim Filho de Josias Rei de Judá Veio esta palavra Do Senhor A Jeremias Dizendo Tom um bolo Um livro E escreve-me De todas as palavras Que te falei Contra Israel Contra Judá E contra todas as nações Desde o dia Em que te falei Desde os dias De Josias Até hoje Talvez ouçam Os da casa De Judá Todo o mal Que eu tento fazer E venham Converter-se Cada um Do seu mal caminho E eu lhes Perdoe A iniquidade E o pecado Então Jeremias Chamou a Baruc Filho de Nerias Escreveu Baruc No rolo Segundo O que editou Jeremias Todas as palavras Que a este O Senhor Houve revelado Jeremias Ordenou a Baruc Dizendo Estou Encarcerado Não posso Entrar Na casa Do Senhor Entra Pois tu E do rolo Que escreveste Segundo O que eu te Eu te Dei Em todas as palavras Do Senhor Diante do povo Na casa Do Senhor No dia De jejum E também As lerás Diante de todos Os de Judá O que eu te Filho de Gemárias, filho de Safan, o Esquiriba, no átrio superior, a entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. Ouvindo Micaias, filho de Gemárias, filho de Safan, todas as palavras do Senhor naquele livro, desceu a casa do rei e a câmara do escrivão. Eis que todos os príncipes estavam ali sentados. Eles amam o escrivão Delaias, filho de Gemárias, Eunatã, filho de Aquibó, Gemárias, filho de Safan, Sedequias, filho de Ananias e todos os outros príncipes. Micaias anunciou-lhes todas as palavras que ouviram quando Baruque leu o livro diante do povo. Então, todos os príncipes mandaram por Geundi, filho de Netanias, filho de Semelias, Netanias, filho de Krucusi, dizer a Baruque, o rolo que leu diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo, consiga e veio ter com eles. Disseram-lhe, assenta-te agora e leu para nós. E Baruque o leu diante deles, tendo eles ouvido todas aquelas palavras. Entreolharam-se a quebolizados e disseram, Ah, Baruque, sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas essas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo, Declara-nos como escreveste isto. Acássio te ditou, o profeta todas essas palavras, respondeu-lhes Baruque. Ditava-me pessoalmente todas essas palavras, e eu as escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque, Vai e esconde-te tu, Jeremias, ninguém saiba onde estás. Foram os príncipes de ir com o rei. Ao atrio, depois que terem depositado o rolo na câmara de Elisama. O escrivão e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeúde para que trouxesse o rolo. Jeúde tomou-o da câmara de Elisama, o escrivão e o leu diante do rei e de todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inferno pelo nono mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeúde lido três ou quatro folhas do livro, cortou o rei com um canivete de escrivão. E o lançou no fogo que havia do braseiro. E assim todo o rolo se consumiu do fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos. E ouviram todas aquelas palavras, posto que o Natan, Lelaias e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse o rolo. Ele não lhes deu ouvidos. Antes deu ordem o rei a Jerameel, filho de Ameleque, a Seraias, filho de Asriel, e a Selemias, filho de Abidiel, que prendessem a Baruque, o escrivão, e a Jeremias, o profeta, mas o Senhor os havia escondido. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor. Depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, ditadas com Jeremias, dizendo, Toma outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás assim, Diz o Senhor, tu queimastes aquele rolo, dizendo, porque escreveste nele que certamente viria o rei da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com os homens e animais dela. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá, ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será ligado, largado ao calor do dia e à geada da noite. Castigá-lo ei e a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, falei que aí todo o mal que tem falado contra eles e não o ouviram. Tomou, pois, Jeremias, outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele, ditado por Jeremias, todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, queimara e ainda se diz que apresentaram muitas palavras semelhantes. Jeremias 37. Ezequias, filho de Josias e Aquei, Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na terra de Judá, reinou em lugar de Corias, filho de Jeoaquim, mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvido as palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta, contudo, mandou o rei Ezequias a Jutal, filho de Selemias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Mazéas, ao profeta Jeremias, para que lhe dissessem, dizerem, roga por nós, ó Senhor, nosso Deus. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não ou não havia um carcerado. O exército faraó saía do Egito e quando os aldeus recitiavam Jerusalém ouviram esta notícia e retiraram-se dele, dela. Então veio a Jeremias, o profeta, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, assim direis ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército faraó que saiu e vosso socorro voltará para a sua terra no Egito, retornarão os caldeus, pelejarão contra essa cidade, tomaráão e a queimarão. Assim diz o Senhor, não vos enganeis a vós mesmo, dizendo, sem dúvida, se irão os caldeus de nós, pois, de fato, não se retirarão. Porque, ainda que derrotásseis a todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós outros e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e tomaria esta cidade, tendo-se retirado o exército dos caldeus de Jerusalém, por causa do exército de faraó. Saiu Jeremias de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber o quinhão de uma herança que tinha no meio do povo. Estando ele à volta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão, que prendeu a Jeremias, profeta, dizendo, tu foges para os caldeus. Diz-se Jeremias, é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Os príncipes irados contra Jeremias, soitaram-o e o meteram no cárcere, na casa de Jônatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, calabouço ali, ficou muitos dias, mandou o rei Zedequias trazê-lo para sua casa, e em secreto lhe perguntou, há algumas palavras do Senhor? Escondeu Jeremias, disse ainda, nas mãos do rei da Babilônia serás entregue. Disse mais Jeremias ao rei Zedequias, em que peguei contra ti, ou contra os teus servos, ou contra este povo, para que me puseste na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos profetizaram, dizendo, o rei da Babilônia não virá contra vós outros, nem contra esta terra? Agora, pois, ouve ao rei meu Senhor, que a mais humilde súbita seja bem acolhida por ti, e não me deixe tornar a casa de Jônatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então, entendou o rei Zedequias, que pusesse Jeremias no ato da guarda, e cada dia deram-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no ato da guarda. Jeremias, 38, ouviu, pois, Patias, filho de Matã, e Gedalhas, filho de Pazú, e Gilucal, filho de Selemias, a Pazú e Pazú, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo, assim diz o Senhor, que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e a diveste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor, essa cidade, salivelmente, será entregue, nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei, morra este homem, visto que ele, dizendo assim, essas palavras, aprocha as mãos dos homens de guerra, que estão nessa cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias, eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram então a Jeremias, e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas, na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Ouviu Hebed-Melec, o etíope e o eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado, a porta de Benjamim, saiu Hebed-Melec da casa do rei, e falou, ó rei senhor meu, agiram mal estes homens, em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, em um lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem ao rei, a Hebed-Melec, o etíope, dizendo, toma contigo, daqui trinta homens, e tira da cisterna, o profeta Jeremias, antes que morra. Tomou Hebed-Melec, os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou Dani, umas roupas usadas e trapos, e os desceu a Jeremias, na cisterna, por meio de cordas, disse Hebed-Melec, o etíope, a Jeremias, põe agora estas roupas, e estes trapos, nas arruxivas, calçando as cordas, Jeremias o fez, puxaram a Jeremias, com as cordas, e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no ato da guarda, então o rei Zedekias, mandou trazer, o profeta Jeremias, a sua presença, a terceira entrada, na casa do Senhor, e lhe disse, quero perguntar-te, uma coisa, nada me encubras, disse Jeremias a Zedekias, se eu, tarde sé, e porventura, não me matar, não me matarás, se eu te aconselhar, não me atenderás, atenderás, então Zedekias jurou, secretamente a Jeremias, dizendo, tão certo como vira o Senhor, que nos deu a vida, não te matarei, nem te entregarei, nas mãos desses homens, que procuram tirar-te a vida, então Jeremias disse a Zedekias, assim disse o Senhor, o Deus do Zezé, Deus de Israel, se te renderes voluntariamente, aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e essa cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa, mas se não se te renderes, aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade, nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das suas mãos, disse o rei Zedekias a Jeremias, receio-me dos judeus, que se passaram para os caldeus, não suceda que estes me entreguem, as mãos deles, e eles escarnecerão de mim, disse Jeremias, não te entregarão, ouve, te peço a palavra do Senhor, segundo a qual eu te falo, e bem te irá, e será a poupada tua vida, mas se não quiseres sair, esta é a palavra que me revelou o Senhor, eis que todas as mulheres, que ficaram na casa do rei Judá, serão levadas aos príncipes, do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão, os teus bons amigos, te enganaram, e prevaleceram contra ti, mas agora, que se atolaram os teus pés, na lama, voltaram atrás, assim, todas as mulheres, e teus filhos, levarão aos caldeus, e tu não escaparás das mãos, antes pela mão do rei da Babilônia, e serás preso, e por tua culpa, essa cidade será queimada, então disse Zedequia da Jeremias, ninguém saiba, essas palavras, e não morrerás, quando ouvindo os príncipes, que falei, contigo vieram, e a ti, e te disserem, declara-nos, declara-nos agora, o que disseste ao rei, e o que ele te disse a ti, e nada nos encubra, e não te mataremos, então lhes dirás a paz, apresentei a minha unha de súplica, diante do rei, mas que não me fizeste tornar, a casa de Jônatas, para morrer ali, vindo pois, todos os príncipes, a Jeremias, e interrogando, declarou-lhe, segundo todas as palavras, que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram em paz, porque da conversão, mágoa, transpirara, e ficou Jeremias no arco da guarda, até o dia em que foi tomada Jerusalém.